Isso mesmo. Você gosta disso, hein? É uma delícia. Bom, eu acho que eu vou andando. Você tem que ir? Eu tenho, acho melhor ir andando. Espera. Toma, leve o resto das rosquinhas. É o mínimo que eu posso fazer. Muito obrigado. Ah, não, eu é que agradeço. Não tem de que. Foi um prazer. Na próxima vez eu vou levar um furgão. É, bom mesmo. Você pode ficar com uma hernia. Até logo, Ernie. E obrigada de novo. Até logo. E não tem de que. Talvez nos vejamos novamente. Não, seria um prazer. Até logo. Tchau. Ernia, meu Deus. Ernie, oi. Ernie, oi. Ernie. Espera! Espera-me! Você ficou muito tempo lá. Eu poderia ter levado as sacolas para dentro e saído em 10 segundos. O que houve? Nós tomamos um drink. Um drink? Eles tomaram um drink. Grande coisa. Ela te deixou se divertir? Você é um idiota. O que são os beijinhos para uma mulher mais velha como ela? E então, ela te deixou tocá-la? Ela me deu umas rosquinhas. Provavelmente está fedendo o perfume. Mãe, vê se cresce. Cala a boca. Então, Rony, vai nos dizer o que aconteceu lá dentro esse tempo todo? Olha, eu não vi o tempo passar. Ele voou. Rapaz, eu estou te dizendo. Eu adoraria passar a mão nela.